Comente aí qual o seu super-herói favorito Eu não sei o de vocês, mas eu gosto muito do Flash O Flash é muito legal, porque como o próprio nome já diz Flash! Super velocidade! E hoje, Elopers, vai virar o Flash Vou estar correndo Olha, em cima do ferreiro tem um tesouro Que é a armadura secreta do Flash Tem uma pequena chance de a cada 10 vilas que você nascer Uma pode ser que tenha o ferreiro com a armadura de algum herói Nesse caso aqui, eu ganhei a armadura do Flash Então assim, comente aí É o Batman? É o Homem de Ferro? É o Homem-Aranha? Quem é o seu super-herói favorito? Vamos lá! Olá Barry Allen, você está preparado para ser o Elopers Flash? Vamos lá então, hein? Eu tenho aqui uma armadura Uau! Essa armadura, olha Parece ser muito diferente Aqui tem a parte do inventário Eu já coloco direto Eu ainda não sou o Flash Eu não consigo correr e nem usar poderes Mas essa armadura, eu gostei Combinou demais comigo Então já se inscreva no canal E deixe o seu like Quem comentar um super-herói vai virar o Flash Se inscreve no canal para você se transformar no Flash E correr demais Vai! Vamos lá Lopers Vamos ver quais poderes você tem Colocando a máscara do Flash Uau! Eu não estou correndo Ei! Flash! Flash! Por que você não corre? Corra! Ei! Flash! Aranha! Ah! Vai! Vai! Não! Eu fui preso! Eu não consigo escapar A aranha está me atacando Saia! 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 Ah! Corra! Corra! Ah! Ela vai me pegar! Vai! Ataca a aranha Será que o Flash é forte? Eu não consigo correr Me dá poderes! Me dá poderes! Uau! Estou correndo muito Parece que você não é tão rápido, aranha Super poderes! Câmera lenta! Eu desliguei a minha super velocidade E deixei tudo em câmera lenta Mas eu posso simplesmente Ativar a super velocidade E ainda assim Ficar em câmera lenta Então olha que legal A aranha está em câmera lenta E eu também Só que eu estou com a velocidade do Flash Super ativada Ela não consegue usar poderes Eu consigo! Acabei com a aranha! Sério! Isso é muito legal Vou desligar a super velocidade E a super câmera lenta Então eu posso simplesmente Ativar a câmera lenta E ativar a super velocidade E também os dois juntos Nossa! Ativar os dois juntos é muito legal Eu consigo ver Vamos testar alguns poderes do Flash O Flash que é o Flash Ele realmente anda em cima da água E olha que legal Eu consigo andar os blocos Eu não preciso pular Eu consigo simplesmente andar E agora? Chegou o momento Eu vou andar Sem correr O Flash não consegue andar em cima da água E agora? No modo velocidade Vai! Ai, que difícil Eu não sou rápido o suficiente Para andar em cima da água Olha Tive uma ideia Já sei como vou resolver os meus problemas Tive uma ideia Vamos andando, andando e andando Eu vou precisar primeiro de comida Primeiro passo Vamos coletar um pouco de cenoura Porque correr não é fácil Vamos ativar a câmera lenta Olha que legal! Estou pegando cenouras e batatas Em super câmera lenta Na verdade eu estou super veloz Olha a minha velocidade Uau! As cenouras nem caíram no chão ainda Eu já estou quebrando Desliga tudo Desliga Pronto Voltei ao normal Sério Se isso não merece o seu like ainda Eu não sei o que merece E se inscreveu já no canal Ei, você aí Já se inscreveu? Se inscreve agora Sai sete vídeos todos os dias aqui E comente aí se você está acompanhando a saga da aventura Que é a nossa série Onde você pode participar Se você não está entendendo o que eu estou falando Você não está assistindo o canal Tem uma série que você pode participar aqui Vamos lá Tem aqui a esteira Para andar em cima da água Não sei se você está vendo Mas eu tenho que andar nessa esteira E treinar Está vendo a letra A Lá em cima? Eu tenho que apertar a letra A Quando estiver no amarelo Depois a letra D Mas eu tenho que acertar seguido Então A, D Olha, ganhei um pontinho amarelo ali Está vendo? E isso vai fazer eu mudar A minha velocidade O primeiro nível é bem fácil Eu só preciso ficar fazendo isso Upando, upando e upando Até ficar muito forte Está aumentando a barrinha A cada duas que eu acerto Apertando a letra A e a letra D Lá em cima vai aumentando Isso é muito legal Olha, vou aumentar o nível de velocidade E... Olha lá, nível 1 Lá em cima, está vendo? Mas Lopers, o que isso tem a ver? Olha lá no cantinho agora Tem uma barrinha a mais Está vendo? Isso é legal Porque eu posso simplesmente Diminuir a minha velocidade Está vendo os quadradinhos lá no canto Sendo diminuídos? Olha lá Lá no cantinho Está diminuindo Então agora eu tenho a velocidade 5 Antes eu só tinha até a 4 Então, vamos ver Eu não testei isso A velocidade 1 é isso aqui Se eu quiser andar um pouco mais tranquilo Construir e andar rápido É essa Se eu quiser aumentar Aqui a velocidade 2 Já aumenta um pouco 3 4 5 Olha a velocidade 5 Será que ela já vai ser o suficiente Para andar na água? Uau Velocidade 5 Já me dá poderes De andar sobre a água Eu não posso parar Senão eu vou afundar Ah, eu acho que o único jeito É voltando aqui Uau Velocidade 5 Já me faz Ficar super Veloz Olha que incrível Uau Estou muito rápido Muito rápido mesmo O mais legal de tudo É que eu possa evoluir E a cada vez eu vou estar mais rápido Usando a câmera lenta Então Eu estou na velocidade 5 Olha, já estou mais rápido Daqui a pouco Eu vou conseguir Mais rápido ainda Vamos então Ativar Mais um modo Eu vou vir aqui E tentar upar Mais um nível Entra aqui Flash Pronto Agora eu preciso Acertar 3 seguidas Olha 1, 2, 3 1, 2, 3 Aí aumenta um Vamos aumentar Para o nível 2 E alcançar A velocidade Nível 6 Vai Flash Você consegue Vamos E agora Que eu passei Para o nível 2 Eu vou mostrar Para vocês O quão incrível Isso é Olha Estou no nível 2 Lá em cima Fiquei correndo Aqui Acertando E Eu estou Muito rápido Agora Velocidade 6 Está vendo Tem um quadradinho Lá em cima Eu posso Simplesmente Vim aqui E diminuir Está vendo Eu estava na 5 Agora eu tenho a 6 Olha a velocidade Disso Eu praticamente Ando mais rápido Que o som Daqui a pouco Eu vou criar Uma barreira Vou quebrar O espaço-tempo E vou criar Um buraco de minhoca Para poder voltar No futuro E passado E o mais legal De tudo Que eu estou Super rápido Mas eu posso Ativar a câmera lenta Então todos Ficam rápido Todos ficam lento E eu Super rápido O mais legal De tudo É com os monstros Já anoiteceu Olha o que acontece Simplesmente Se eu ataco ele Ele está lento Eu posso Simplesmente Atacar Muitas vezes O monstro Enquanto ele Leva um dano Tem um zumbi gigante Aqui que a gente Já vai testar Deixa eu testar Na aranha Aqui antes E olha o que vai acontecer E olha o que vai acontecer Com a aranha Um Dois Três Eu dei vários Assim ó Vários socos Na aranha Enquanto ela estava Levando um único Dano ainda Olha o zumbi Um Dois Três Derrotei o monstro Eu consigo Atacar muito Ei zumbi Você tem certeza? Eu sou muito rápido Você tem certeza? Que você quer me enfrentar Ele me mandou Para o alto Nossa Olha ele vindo Ele conseguiu Me acertar Ah Não acredito Tudo bem zumbi Mas contra a super velocidade Você não tem chance Venha Atacar Olha o tanto de vezes Que eu estou atacando ele Milhões de vezes Milhões Milhões Uou Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Derrotei O zumbi Ele já foi derrotado Pelo flash Eu quero testar a bruxa O que será que vai acontecer Quando a bruxa Tentar atacar uma poção em mim? Será que eu vou conseguir desviar? Olá bruxa Venha Pode tentar Ataquei ela Olha lá Ela vai jogar poção Será que vai dar para desviar? Olha a poção Desviei Vocês duas serão atacadas Milhões de vezes Por segundo Não vai dar nem tempo De tomar a poção E você já será derrotada Como agora Bruxa Olha Dá para desviar Até mesmo das flechas Olha o tanto de vezes Que eu ataquei a bruxa No ar Com o esqueleto A mesma coisa O Creeper tem algo muito legal Mas eu quero testar o Enderman agora O que acontece se eu atacar o Enderman Uma Ele não vai conseguir teleportar Vai Ataca no ar Derrotei o Enderman Em um segundo Mas agora eu quero testar o Creeper Isso porque eu estou na velocidade 6 Eu estou muito mais rápido Que o próprio tempo Olha Um Dois Três Ele foi derrotado Mas o Creeper Ele cria um segundo Fantasma Fica olhando Quando ele cair no chão Uau Já derrotei ele Eu achei que iria criar um fantasma Quando ele Foi derrotado Mas não Sem contar que o meu pulo Está gigante Olha O tamanho que está o meu pulo Vamos tentar encontrar Mais um Creeper Aqui Já encontrei Olá Creeper Uau Câmera lenta Super velocidade Olha isso Estou atacando milhões de vezes no ar Uau Ele explodiu em câmera lenta E é assim que funciona O flash No Minecraft Uhul O que é isso? 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 Legenda Adriana Zanotto